Olá, muito bem, muito bom dia, tudo bem? Está entrando no ar mais um TV Esportes e hoje a gente abre o programa falando de tênis. Sim, porque o gaúcho Orlando Luz entrou com o pé direito no Challenger de Cali, na Colômbia. Orlandinho, nome pelo qual também é conhecido tenista de carazinho, superou na estreia o argentino Facundo Mena por 2x7x1, parciais de 7x6, com 11x9 no tiebreak. 1x6 e 6x4 após 2 horas e 25 minutos de disputa no saibro da principal quadra do torneio colombiano. O seu adversário, nas oitavas de final, sairá do confronto entre o compatriota Wilson Leite e o argentino Luciano Ambroje, marcado para hoje à tarde. Mas nada de folga para o tenista gaúcho nesta terça-feira. Ao lado do argentino Santiago Taberna, Orlandinho começa sua participação no torneio de duplas. Luz e Taberna estão entre os favoritos, são os cabeças de série número 2 e, na primeira rodada, vão encarar a parceria formada pelo brasileiro Luiz Brito e o colombiano Andrés Ureia, na última partida do dia na cancha 2. Orlando Luz, um ex-número 1 do ranking juvenil, ocupa atualmente a posição 416 na lista dos simples. Já nas duplas, graças aos bons resultados obtidos nesta temporada, é o 74 do mundo, sendo o terceiro melhor duplista do país no momento. Vamos continuar falando de tênis aqui no TVA Esportes, só que a gente sai das quadras e vai para a areia. Hoje no TVA Esportes a gente vai conversar com o Aurélio Melo, diretor de Pitch Tênis da Federação Gaúcho de Tênis, modalidade que não para de crescer, segue crescendo aqui no Estado, no Brasil, e que tem um calendário recheado de competições. Neste final de semana, por exemplo, no próximo, tem torneio importante em Caxias do Sul, é a quinta edição da Super Cup de Pitch Tênis, valendo pontos para o ranking estadual. A Aurélio, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui na TVA, competição importante, valendo pontuação para o estadual, e que vale convocações também, né? Essa pontuação do ranking também vale convocações, mas vamos falar primeiramente dessa Super Cup que acontece em Caxias do Sul, quinta edição, baita evento, quantos atletas, como é que está a organização e a expectativa? Obrigado. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Sempre um prazer aí falar com vocês. Pois é, temos agora esse final de semana, então, a quinta Super Cup em Caxias, lá na Academia Bôres, uma estrutura fantástica lá, o local é muito legal, e é um torneio que é chamado Grupo A, é a pontuação máxima da federação, que vale para o nosso ranking gaúcho, e ele é válido para a Copa das Federações de 2025. Por que 2025? Porque a gente fecha a nossa convocação da Copa em final de agosto, então todos os torneios da federação jogados até final de agosto, eles valem para a Copa do ano. A partir do primeiro final de semana de setembro, elas já ficam valendo para a competição de 2025. Legal. Bom, essa Super Cup que acontece em Caxias do Sul, quantos atletas estarão, quantas categorias estarão em disputa? Falar um pouquinho da estrutura, o que está sendo esperado para essa quinta edição da Super Cup em Caxias do Sul? Certo, são 18 categorias, tem mais de 300 atletas inscritos, apesar do feriado, o feriado acabou tirando um pouco, e a gente também teve uma questão de, com a enchente aí, né Marcelo, o nosso calendário ficou um pouco prejudicado, e os torneios acumularam, ficaram um em cima do outro, né, então, normal nesse segundo semestre aí a gente ter um número um pouco menor, mas veja que o nosso número menor é 300, 350 atletas, esse é o nosso número para torneio, né, hoje, né. Enfim, realmente o esporte está em grande ascensão aí e muita gente jogando. Legal, maravilha. Bom, tu falaste, né, da convocação que acontece para a Copa das Federações, e que é a Supercopa agora do final de semana, o torneio do final de semana em Caxias do Sul vale pontuação. Como é que está a preparação da equipe? Já estão atletas convocados? Quantos atletas aqui do Rio Grande do Sul estarão participando? São todas as categorias? Como é que está esse processo aí, até mesmo, de convocação para essa Copa que acontece em Fortaleza? Certo. A Copa vai ser de 30 de outubro a 2 de novembro em Fortaleza, tá? Participam os 27 estados, todos com equipe completa, são oito categorias, tá? Onde a gente leva quatro, em cada categoria, quatro convocados masculinos e quatro femininos. Portanto, são 64 atletas convocados e mais 10 pessoas na comissão técnica, tá? As categorias lá jogaram, assim, a categoria profissional, categoria A, B, C, 14 anos, 18 anos, 40 e 50 anos. Legal. Bacana. É uma competição que o Rio Grande do Sul, na verdade, é o maior ganhador dessa Copa. Ela já tem três campeonatos, né? Três primeiros lugares, dois vice-campeonatos e três terceiros lugares. O Rio Grande do Sul sempre esteve no pódio em todas as Copas. Pô, show de bola. Como, 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 para o pessoal entender um pouquinho, como é a rotina, por exemplo, desses convocados? Até mesmo de treinamentos, existe locais específicos, existe uma reunião da equipe que estará aí indo até Fortaleza? Como é que acontece essa rotina de treinos dos convocados para a Copa das Federações, hein, Aurélio? Certo. Na verdade, o nosso trabalho já começa no início do ano, né? Convocando os técnicos, né? Que vão assumir as equipes. E, a partir daí, a gente define o plano de trabalho. E, já a partir de março, a gente já pega, pelo menos, uns oito primeiros do ranking ali e já começa a fazer treinamentos, né? Com datas já estabelecidas para essa turma. Quando chega ali, em final de agosto, a gente convoca sempre dois pelo ranking, os dois primeiros colocados do ranking, e mais dois atletas por critério técnico, tá? Que essa comissão define. Aí, sim, a partir agora, né, dessa primeira convocação, a gente tem, inclusive, agora um treino geral no final do mês. E, daí, a gente reúne toda a equipe no mesmo local, com o almoço ali de confraternização. E, a partir dali, todos os treinos são só com os jogadores convocados, tá? É importante ressaltar que a gente tem os clubes e points filiados à federação, que são parceiros nossos aí, que cedem os locais para treinamento, enfim, com toda a estrutura para ajudar a federação nessa Copa. Que legal, que maravilha. Bom, tu falaste, né, vão atletas masculinos, femininos, mas a gente fala, né, do crescimento do beat tênis, que é importante salientar, sobre o Brasil hoje, né, é o top mundial, né, vamos dizer assim, Temos aí o próprio André Baran, que é um catarinense, tem a paranaense, a Rafaela Miller, aí no ranking mundial, né, e o Brasil, de modo geral, então, está entre os tops aí no beat tênis. E o Rio Grande do Sul, como tu falou, um dos maiores campeões da Copa das Federações. Como é que está também esse trabalho de base, hein, até mesmo da garotada, tanto abaixo de 10 anos, 12, 13 anos, também está acontecendo esse movimento? Vocês estão percebendo uma movimentação grande também entre as bases aí? É, esse movimento de, o beat começou muito com um adulto, né, o adulto amador jogando, né, então, realmente foi um trabalho de formiguinha, e a questão de dois anos pra cá, dois a três anos por aí, começou a aparecer a agonizadinha menor, né, ali dos nove, dez, onze, doze anos. Então, hoje, a maioria dos locais já tem as suas escolinhas e já tem o trabalho de barro sendo feito, tá? Tem muito pra crescer ainda. Hoje, pra tu termos uma ideia, fazendo um comparativo com o tênis, né, o tênis nós temos a categoria ali, doze, quatorze, dezessete, dezoito. O beat também vai chegar nisso, né? Legal. Hoje tem muita criança que vem já do beat tênis, tá? Alguns anos atrás, era alguém que já vinha de esporte raquete e tal, né? Então, hoje tu já tem o beat tenista, aquele que começou com o beat tênis. E o, como tu colocaste, o Rio Grande do Sul sempre foi muito forte, muito organizado, né, tanto na questão federação, tanto na questão de locais, né, com estrutura de quadra e também capacitação de professores, né? Nós temos hoje, através da Confederação Brasileira de Tênis, a gente tem pelo menos três vezes por ano aqui, a gente traz cursos aqui pro Rio Grande do Sul de capacitação de professores. Que legal, que maravilha. Então, quinto Super Cup Beat Tênis em Caxias do Sul, 20 a 22 de setembro. Aurélio Melo, organizador aí da Super Cup Beat Tênis, aí à frente desse trabalho também da Federação Gaúcha de Beat Tênis. Obrigado, obrigado, Aurélio. Um grande abraço, valeu. Muito obrigado pelo convite. Convido a todos aí pra ir na Academia Bonner, então, no final de semana, ver esse torneio que é espetacular. Um abraço e obrigado pelo espaço. Valeu, um grande abraço. Isso aí. Vamos conferir agora como foi a quinta rodada da primeira fase do gauchão de futebol feminino. Destaque para a impiedosa goleada das gurias do Juventude. Muito superiores às adversárias ao longo dos 90 minutos, as Esmeraldas aplicaram 16 a 0 nas meninas do Juventude, doutor Salomé Goulart, time de Gravataí que está disputando o seu primeiro campeonato gaúcho. Teve gol para todos os gostos. Teve gol para todos os gostos. Foram sete no primeiro e mais nove na etapa final. Larissa Sanches, Apoliana, Emily Carla e Tayane foram as goleadoras do dia. Cada uma marcou dois gols. Yasmin, Grace, Ketty, Gabizinha, Alessandra e Carol Pereira também fizeram os seus. Também teve um contra, marcado por Laís. Na classificação, o Juventude segue firme no comando com 100% de aproveitamento e uma campanha de dar inveja às rivais. Além das quatro vitórias, o time da Serra já chegou aos 30 gols, tendo sofrido apenas dois. Na perseguição às líderes está o Futebol com Vida, que superou como visitante o Vidal Pro por 3 a 0 na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Taísse, Mari Pereira e Lícia marcaram para o Jovem Clube de Viamão, que já nasceu como clube empresa. Com 10 pontos e também invicto na competição, o Futebol com Vida vai pegar o Juventude no próximo final de semana, num confronto que vale a liderança. Com um elite de folga nesta rodada, a outra partida do domingo também terminou 3 a 0 para as visitantes. E quem se deu bem foi o Brasil de Farroupilha, que bateu o Flamengo de São Pedro no estádio do Miraguí, em Tenente Portela. Com os três pontos, o time da Serra saltou para a terceira colocação com nove pontos. Avançam para a segunda fase as quatro primeiras classificadas. O hexagonal da próxima fase ficará completo com as entradas no gauchão de Grêmio e Internacional. Ginástica de Novo Hamburgo e Sujipa são os campeões da Final Four de Brasileiro de Punha Bol. Os meninos da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo não tomaram conhecimento da equipe do Mercês de Curitiba, no Paraná, no domingo. Na decisão do Final Four, fez quatro sets a zero ao natural. No feminino, parecia que a Sujipa ganharia o título, também sem dificuldade. Abriu três sets a zero, mas o Duque de Caxias reagiu vencendo o quarto sete e provocando a disputa de pelo menos mais um. No quinto, as sujipanas entraram com tudo e fecharam em 11 a 5, encerrando a participação em 4 a 1 e comemorando o título brasileiro. O evento reuniu algumas das melhores equipes do país com jogos no sábado e no domingo, no estádio José Carlos Daut, da Sujipa de Porto Alegre. O Clube Veleiros do Sul dominou as disputas do Circuito Cone Sul de Vela de Oceano disputado nas águas do Guaíba. No domingo, foram finalizadas as regatas do Circuito One Design, que integra o Cone Sul de Vela. Cinco classes conheceram seus vencedores após seis regatas realizadas. Para fechar o final de semana, as três últimas regatas contaram com uma média de 12 nós de sul, mantendo sua intensidade durante todo o dia. Os melhores colocados do sábado asseguraram suas lideranças e venceram em suas classes. Na HPE 30, vitória do Chimango de Paulo Gonçalves, o pileca do Clube Veleiros do Sul, tendo vencido quatro das sete disputas. Na HPE 25, o campeão foi o primitivo de Silvio Morelli, com dois pontos sobre o vice-líder, o Marília, de Vilney Goldmayer. E o terceiro lugar na classe foi Vento Negro, de Eduardo Ribas. Todos do Veleiros do Sul. Entre os J70, o campeão foi o El Enemigo, de Samuel Alberst, com cinco vitórias na edição. O campeão invicto foi o Abaquá, de Pierre Horta Barbosa, na classe Neo 25. Na classe Microtoner, domínio total dos velejadores do Sava Club, que ocuparam as três primeiras posições. Roberto Santos, no Enigma, foi o campeão. Nós despedimos com imagens da nadadora Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União, que desembarcou nesta manhã em Porto Alegre. Ela é a mulher brasileira com mais ouros na história dos Jogos Paralímpicos. TV Esportes volta amanhã, meio dia e 15. Fica com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto